O primeiro documentário que se apresentou sobre a China era sobre a redução da pobreza. Um gigantesco país, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que conseguiu tirar 740 milhões de pessoas da pobreza. O Banco Mundial calcula que 70% da redução da pobreza no mundo das últimas décadas é chinês. Isso é extremamente interessante, mas passa por formas de organização. E esse segundo documentário pega essa reconversão da economia, porque não é só aumentar, é transformar. Isso é muito rico, porque é um documentário que, em vez de ficar dando opiniões sobre a China, gostar, não gostar, criticar, coisa do gênero, a gente entender como funciona. E com isso a gente aprende coisas que são úteis para os mais variados países. A China está saindo do tempo que ela importava tecnologia, pagava mal seus trabalhadores e exportava produtos baratos. Hoje ela sobe na cadeia de valor e ela passa a exportar produtos de alta tecnologia. Por exemplo, os veículos elétricos da China já estão presentes em mais de 50 países e estão na primeira linha, estão muito adiantados nesse processo. Muito interessante também é a facilidade e a riqueza da integração, setor estatal e setor privado. Eles trabalham com o setor estatal, investindo pesadamente nas tecnologias, nas pesquisas, nas universidades, repassam essas tecnologias e isso permite que as empresas privadas se desenvolvem. Um equilíbrio, em vez de discussão ideológica sobre privatização e coisas do gênero, na realidade, eles articulam o setor público e o setor privado de maneira extremamente dinâmica. O terceiro eixo é muito importante combinar o progresso com a sustentabilidade ambiental. É um gigantesco país, a base energética em carvão é uma tragédia e a rapidez da transformação do processo energético, em particular da proteção da água, é um avanço extremamente importante com novas tecnologias, que envolvem, inclusive, o uso de drones com inteligência artificial na agricultura familiar, em pequenas regiões. São soluções extremamente interessantes. A simplificação da intermediação. Eles não usam cartão de crédito e não permitiriam o que no Brasil se drena, se paga com as tarifas que os bancos cobram quando a gente faz uma compra no cartão. É muito importante a separação que fizeram entre o partido, a parte política e a justiça. Uma justiça independente e extremamente descentralizada, que permitiu também esses avanços muito importantes no combate à corrupção. No conjunto, é um sistema complexo, integrado. Eles pensam de maneira integrada o conjunto das transformações, visão muito pragmática de reforçar o que funciona e travar o que está gerando deformações. E essa articulação do Estado, do setor privado e da cidade vale muito a pena. Eu estou aprendendo muito com esses documentários. Assistam. Um abraço. Eu acho que isso é muito fascinante. O governo tem muito deliberado e claramente articulado um agenda para priorizar o inovamento. Eles estão fazendo muito mais do que isso. E aí Se você falar que a nova ferro-televe é a nova ferro-televe, então a reforma é a nova ferro-televe. Se você conseguir um melhor de ferro-televe, a nova ferro-televe, a nova ferro-televe. O que o time de ferro-televe é a base de um novo tipo de economia, de inovação, de um novo tipo de tecnologia. O que o time de ferro-televe é a base de um novo tipo de economia, 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 de um novo tipo de economia e de um novo tipo de economia. E come up with great new ideas that we can tackle in new ways. I'm Dr. Jordan Nguyen. I'm interested to find out more about China's drive for innovation. My name is Mariano Hotter. Protecting the environment is perhaps the single biggest issue that's facing our generation. China's making all the right noises about sustainable development. What's really happening on the ground, though? My name is Danny Forstra. I've been coming here for the last 10 years, and I have seen China become a critical leader in the global economy. But my question is, can this continue? In this episode, we discover the huge challenges facing Xi Jinping as he grapples with the economy and the environment. Can China really achieve its ambition of becoming a truly modern country by 2049? What's really happening on the ground? You know, we think about Chinese development as being fast and furious and intense. And they're going to have to downshift into slow and steady and more mindful. They can do it, but it's going to be definitely a change in perspective and a change in strategy. The challenge is now is China's economy has to be pretty radically transformed because China can no longer afford to be the world's low-cost producer in cheap goods. And now China wants to create things which accrue value, technology which people are willing to pay for, a kind of international reach for its innovation which is more appreciated. That is happening bit by bit. Here in China's northwestern Ningxia province, some exciting innovations are underway. Zhang Guojian grew up as a farmer, but now partners with Gongjiaqin, founder of X Aircraft, a drone company based in Guangzhou. China has a population of 1.3 billion, and half of them are actually farmers working in the field. So anything will change the agriculture industry, will change the whole country. For centuries, Chinese farmers have used traditional agricultural methods. That work is often labor-intensive, and the yields can be very low. As a result, innovation is desperately needed. Enter a team of innovators with a big idea. High-tech autonomous drones. Our purpose of X Aircraft is to bring technologies to farmers, which will make their job easier. These drones, specifically designed for agricultural use by X Aircraft, can spray plants 40 times faster than humans. They're made of aeronautics-grade aluminum for durability. And, like industrial robots, they can keep going, day and night. You've got to move on to the next stage. The Chinese, they invest for the future. They're turning out very large numbers of people in, you know, computer science and so on. Today, co-founder Gong Jia-Chin is visiting a farm where a team of drones is treating goji berries. What makes these drones so sophisticated is that they're equipped with AI, artificial intelligence. The main feature of this drone is it's autonomous, fully autonomous. We employ artificial intelligence to control the drone, rather than human being. The key thing about artificial intelligence is, while it's fine, it's also gathering data. For example, the terrain data, the plants, the severeness of the disease. I think the AI agenda seems to be growing so quickly. There are real opportunities for us to improve livelihoods by being able to increase productivity. The AI is capable of recognizing different plant types, so the drone can target the correct ones. And what's even more impressive, by using multi-spectral imaging, the drone can even identify which leaves on the plant need treatment and which don't, which makes the whole technology environmentally friendly. Smart tech like this is essential not just for transforming agriculture, but the Chinese economy overall. I think what's most exciting about being in China right now is the inversion of its place in the world stage. You know, China's not an importer exclusively. They're an exporter, not just of goods, but of ideas. Will they produce the innovation we see in Silicon Valley? Take a while. But given the centrality that this holds within Chinese government policy, don't rule it out. Particularly in science and technology, there's no question of their ability, and they're very confident now. The push for innovation is a central part of Xi Jinping's strategy to reform the Chinese economy. So here's a fact. The biggest producer and designer of electric vehicles in the world is China. And these modern, clean energy buses can be seen all over the country. Many of them are made here in Shanwei. This is the production line of BYD, now the largest manufacturer of electric vehicles in the world. Bus factory manager, Yang Weizhou. ByD started out in 1995 with a low profile, making mobile phone battles. ByD started out in 1995 with a low profile, making mobile phone battles. Innovation is exceedingly important because that's what will drive a new economy. That's what will have new kinds of products and new services that people want and that will be profitable and will upgrade the entire Chinese economy. Back then, switching to designing electric vehicles was thought risky. Electric vehicle output in China is rapidly increasing. In 2012, there were just 12,552 produced. But by 2016, that had shot up to 344,000. China needs to transform into products that allow more gross margin so that workers could be paid more and the country can rise higher in its economic development. China's reputation as the world's manufacturer is well-known, but that's changing. I think they want to be not just a place where things are made, but where ideas are born. This glossy promo showcasing a new concept in electric rail technology typifies the kind of creativity happening in China today. What's called Sky Rail is now a reality at BYD's headquarters in Shenzhen. This is the kind of industrial revolution Xi Jinping needs to be repeated all across China. It will form the foundation of China's future economy. Supply-side structural reform deals with the fact that there is significant overcapacity in China. So you have to reduce the overcapacity, eliminate the poorer companies so they go totally out of business. And then the existing companies, which are more productive, can become profitable if the industry works. The new normal economy poses a direct challenge, especially to those traditional industries that once powered China's economic miracle. As a filmmaker, I have traveled to factories all over China, and I can tell you it's kind of what you'd expect. Lots of manual labor, manufacturing cheaper versions of products that were designed typically outside of China. But I can also tell you that's beginning to change. Because the focus now, all across the Chinese economy, is encouraging creativity. To design high-value products where the Chinese companies own the intellectual property. Moving up the value chain, using new kinds of technologies, and that's a big transition. Take, for example, BOE. It started out in the 1990s making components for foreign design TVs. Now, it's transformed itself into one of the world's biggest producers and designers of all kinds of screens. For TVs, tablets, even mobile phones. But transforming their business demanded an entirely new kind of thinking. 6,000 people work at BOE's Beijing base. But the factory floor is practically deserted. Here, robots do the work. I believe that it's absolutely imperative for countries like China to prioritize this innovation. Because this is the wave, as some people call it, the fourth industrialization. Managing Director, Zheng Yu. 以前我们更多的是强调客观的一种市场需求在哪儿. 实际上现在是更多的讲,就是好多需求是你要去通过挖掘. 是你企业怎么样通过你的供给侧改革, 你来去引领这个市场,来去创造市场. 供给侧结构性改革,首先要做加法. 就是在那些短板之处,高新技术之处,要大做加法. 在那些传统的,已经达到了产品的高峰而后下降的那些产品产品方面. 就要敢做减法. 这些是重要的部分,那些题材料需要。 E você começa com o objetivo econômico de uma sociedade moderada, que é construir a economia. E aí, a reforma de reforma reconhece que não é só uma reforma econômica, mas uma reforma em todos os sectores. Comprehança de desenvolvimento em China, requer uma abordagem integrada para a política, a economia, a cultura, a sociedade, e ao meio ambiente. E ele diz que nós estamos apenas desenvolvendo se avançar em todos os cinco fronts e não só um. E aí, é um caminho para um futuro fresco e fresco? Ninguém que visita China sabe como ruim a poluição pode ser. China's rapididade de desenvolvimento sobre os últimos 30 anos vem com o custo de grandes problemas de ambiental. Em grandes cidades, fábricas e carros são criados, especialmente no fim de inverno. Forrestes habitats foram destruídos por loggos, damaging a wildlife e causando floodos e landslides. Eu me lembro, 7, 8 anos atrás, um senhor ministro me disse que poluição é muito ruim em China, nós reconhecemos que é um problema, mas quando temos que escolher entre desenvolvimento e um ambiente clean, temos que escolher desenvolvimento. Isso mudou, e mudou por causa do extremo nível de poluição. Não é só um pouco inconveniente. É esse custo dos últimos décadas de crescimento de crescimento, Presidente Xi está tentando revertir. Isso é o Yangtze, a longa e mais famosa rio da Ásia. Um pouco de 1⁄5 da população de China vive e trabalha ao longo da rio. É unido com farmácia e fábricas. Em 2016, Presidente Xi visitou o Yangtze River Economic Zone para afirmar que a maior desenvolvimento da região não deveria ser o custo da rio. O que é que é o Longa e o Pai? O que é o Pai? O Unido com o Pai? É o Pai da Pai? Ou seja, o Pai da Pai da Pai não é o Pai da Pai. Porque a Pai da Pai da Pai é o Pai da Pai da Pai. A CIDADE NO BRASIL Tao and Fu are county officials who have been made Herc Zhang, heads of the river. It's an environmental protection role. Each Herc Zhang has a section of river that they're responsible for. To do their jobs, the Herc Zhangs must understand how the entire Yangtze River Basin works. Thousands of streams and feeder rivers are also a potential pollution risk. Today, the Herc Zhang are inspecting a factory to check it's not polluting the river. Its product? Pickled vegetables. This factory produces a lot of waste water which outflows into the river. So the Herc Zhang inspects their waste treatment plants. They want to be sure that the water has been cleaned and is safe to be released into the river. The past was, you know, many enterprises would have pollution equipment, but they would know when the inspector was coming. So when the inspector was coming, they'd turn it on and it looks like it's okay. And as soon as he leaves, they'd turn it off. Back then, Xi Jinping was based in Zhejiang province and faced the challenges and contradictions of managing growth. Xi Jinping spent nearly 30 years of his active life as a young man on the coast of China, which are the most open provinces in China. So you could say it was the absolute core period of his life. So I suppose it meant that earlier than most politicians of his generation, he kind of had to get this contradictory idea of being a socialist, but also having markets and dealing with entrepreneurial entities. In these heady years, his vision was taking shape. Its true impact would be felt years later. You see when you're responsible for the leadership of a province, the diversity of things that you have to worry about. He was worrying about the economy, he was worrying about the environment, and he was worrying about culture. Some people wonder whether President Xi is just making some of the stuff up. And I know that I heard from him personally, 12, 11, 12 years ago, some of the same concepts. 老路既行不通又走不远. 必須开辟新的发展路径,激发经济潜力, 引领经济发展走向更加光明的未来. 这是我们的历史责任. The five major development concepts, innovation, coordination, green, openness and sharing, become the guidelines for building the economy in a way that is sustainable and that brings benefit to all. The success of this model along the Yangtze is catching on, and with support from the authorities, local people here are now partners in reviving the river. There are many farms here. This is Xiguo field. Today, mulberry tree plantations are being cleared. With the fruit already harvested, the leaves are to be used as animal feed. These trees play a role in improving the health of the Yangtze because their strong roots prevent soil runoff downhill. Soil erosion is a big problem in China, but how the soil here is cultivated also impacts on the river. At the mulberry farm, they have recently switched to an organic fertilizer. Unlike the chemicals they previously used, with this, they reduce their risk of damaging the water quality of the river. So changing how people farm is important for the future of the Yangtze and all those who depend on it. So I think this is something that he has worked out for himself and now trying to persuade the whole country to appreciate it. And I think most Chinese people do find the idea a very imaginative one. Yangshan Port, Shanghai, one of the world's busiest ports, and it just got busier. I feel there is a really great culture of innovation in China. The entrepreneurs I've met here have so many big dreams and they know that they can tackle it now because they've got that support. And it's called the FTZ or Free Trade Zone. It's part of President Xi's focus on using openness to create more opportunities. One of the key ideas is to encourage entrepreneurship in the service industry. Take the case of German ship repair firm Mann Enterprises, which took advantage of this. In the international industry, we have to do a safe space for the international航空 and international航空 to the international航空. We have to do a safe space for the international航空. It's a safe space for the international航空. Prior to the FTZ, similar service providers had to pay 28% tax on components. We have to do a safe space for different countries. This area was no competition. We have to deal with this development. After the launch of the international航空 we have created an international航空 and international transport. This part, which took a big benefit to the international航空 China built the international travel and built the international world. We call it three-day trading. A economia dos bilhões de dinheiro, a agressividade e atribuir o dinheiro. O que a economia dos bilhões do INDGEF, todo mundo está investido na China. A Secretaria de Polícia vai estimular a empolgada para promover de valor alto valor de prensa e prensa. A Secretaria de Jolieta, o campo da área em Jean-Joliet, o campo da área em 77%. O campo da área em Israel está em 1⁄2. Mas o campo da área em uma área em 1⁄2. Around 47,000 companies Were set up in the FTZ Over the last three years In terms of openness China is the largest trading partner And also the largest foreign direct investor In many, many countries around the world So clearly has a big footprint In terms of its openness agenda A culture of openness is infectious Its impact is beginning to be felt By more than half a billion people In China today They're moving away from trade And investment into more consumption So that they can be much more like Western societies Closer to 70% of GDP from consumption China is, you know, approaching The leading edge of development In a number of industries I mean, perhaps the most outstanding example Is in all the internet industries And central to this Are the new tech companies Shenzhen in southern China A very modern, ever-changing, technology-driven city And home to one consumer revolution It's exactly the kind of innovation That Xi Jinping wants to encourage You notice this everywhere that you go in China People have this love affair with the smartphone Really, they use it for so many things And it's not just as a phone anymore It does so much more than that Running through China's economy Is an invisible network of financial transactions It's become indispensable to millions here Who use it every day Especially these young people On their way to work in Shenzhen They're all using a clever smartphone app That could soon replace hash altogether I'm over, thank you They're all software engineers For the IT company Tencent Gowin, Ma Dan, and Zhanyang Are part of the team That runs the WeChat Pay app It was launched in the summer of 2013 These few hundred software engineers Now serve well over 600 million active monthly users In China and across the world The standard advantage And our new innovation Together, we have a new innovation Joe Jun is WeChat Pay technical director What I think is impressive about China Is the fact that innovation suddenly becomes an agenda Just moves so rapidly into that space China gave up the bicycle With the arrival of the car in the 80s and 90s And now it's gone back en masse to the bicycle But now in the form of bike sharing Bike sharing showcases a new trend in sustainable lifestyles Even urban planners in China's fast-growing cities Are using design to solve some challenges They've made rapid progress in this area Very dynamic in the space of less than a decade Much less than a decade They've gone from 47-48% of the economy Being in services to 53% That is a rapid change Across China, a team led by Professor Yukong Jian Is modelling effective ecological solutions It works like this First, natural wetlands are preserved Second, concrete flood walls are replaced With earth terraces cut into the river banks And native plants are cultivated The plants and soil act as sponges Absorbing the overflow as the river swells during rainy seasons This also has the effect of replenishing groundwater sources Allowing the availability of water for other uses Known as the sponge city concept The initiative is being rolled out in 16 cities across China In order to ensure such sustainable development China is working on creating a blueprint for smart mega cities All across the country Cities like Beijing have grown exponentially Far too fast for public services like transportation, hospitals and schools To keep pace with their growing populations Urban sprawl like this affects not just Beijing But cities across the entire country What's the solution? Smart urban planning On a massive scale I would put it as his favorite is the coordinated integration of all of these It's called Jingjingji for Beijing, Tianjin and Ji Which is the name for Hebei province This is a flagship project The goal is to regenerate this part of northern China Beijing will remain the political and cultural epicenter 150 kilometers east, Tianjin will become the shipping and trading hub While Hebei province to the south will become the national base for logistics In Tangzhou, in the east of Beijing A brand new project is under construction This will become Beijing city's sub-center And will relieve the pressure on the current city center By taking over some of its administrative functions Master planning a single city is challenging Now imagine master planning multiple cities simultaneously And doing it all from scratch That's a really uniquely Chinese problem Other people in other areas talk about mega city But the integrated planning of this area Is one of the first practical applications of it Travel southeast from Beijing And surprisingly quickly You get to the rural counties of Hebei province The map behind me is the Xiong County map Here it shows all of our geothermal wells 44 production wells and 24 re-injection wells Geoselmo is a new clean and stable renewable energy We use this clean energy to supply space heating for local people Its energy is extracted at heat exchange stations like this And transferred to a network of pipes that supply people's homes So the population of Xiong County is 300,000 We have used the geothermal space heating to cover more than 95% of the county And that saves coal In fact, 7,958 tons every year for this station alone Successful pilot projects like this one at Xiong An New Area Hint at the possibility that Jingjinji could become a model For sustainable urban planning worldwide Planning and building new megacities As part of an economic zone that looks towards the future And the key word here is integration New integrated transport systems ensure that commuters Never have to travel more than an hour to work Boasting seven runways This brand new airport will service Tianjin and Hebei And will also complement Beijing's existing international airport Extending over 2,600 kilometers The airport will be at the heart of the region's new integrated transportation network The airport will be at the heart of the region's new integrated transportation network Ele vai fazer uma equipe de transporte, de ferro, de ferro, de ferro, de ferro, e de ferro, de ferro e de ferro. E com a equipe de competição, ele vai fazer uma equipe de transporte, de ferro, de ferro, de ferro. Ele vai fazer um equipe de transporte e de ferro. Eu acho que há muitos países em todo o mundo que precisam fazer isso. E eles vão assistir para ver o que China faz, como se desenvolveu. E como se desenvolveu, eu acho que pode ser um bom modelo para outros lugares também. O seu avião é que eles vão ter aproximadamente 20 cidades por 2020, que vão ter pelo menos 10 milhões de pessoas cada vez. Isso é um grande investimento em construção, em construção e infraestrutura, etc. Ele está dizendo que se vamos olhar para o desenvolvimento de compreensão em China, requer uma abordagem integrada, como a lei de legislação. A lei de legislação que a China desenvolveu durante a couple de décadas traz com significativa de desafio. A lei de legislação só funciona se alcançar pessoas com realidade de justiça. A lei de legislação é mais complexa e mais abençada, mais a lei de legislação de pessoas, especialmente a parte líderes, e que em localidades, que podem intervenir com os locais de juízes ou locais de juízes, porque os locais de juízes têm reportado a eles. A lei se estabelecer com realidade de juízes e não se estabelecer com realidade de juízes. Mas a lei de legislação é um importante importante que a lei de legislação. É muito importante. Uma das reformas mais interessante é o circuito de procurar casos civiles. Isso envolve os juízes deixando os juízes e ir para o destino que as pessoas estão. É uma nova maneira de acessar a justiça. Ouvir o juízes de Jiao Guang e o assistente foram realizados em uma cidade de Yunan. O caso é entre dois juízes envolvendo um incidente de rua. O juízes do Jiao Guang é injúido com o dealing com o deputado de Liao Zeyong. sobre a quantidade de compensação. O legal system reforma tomou o controle de os juízes do local líderes e foi declarado para o provincial líderes, não para o local líderes. É um desenvolvimento muito significativo, e o que isso faz é que o sistema reformista e econômico é mais estabelecido. O trial começa com uma forma de formato. Isabel laughs Judge Rao announces o legalmente abrigu. O autorista, senador e o autorista, com licença,озáfico sinalista. Hã... Com licença de convosco para fazer o que é 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 o que é. Ele tem feito isso muito claro para ver onde está o papel do Partido. Ele tem criado esse tipo de transparência. E ele também tem criado um relativo político que é muito claro. Ele tem sido o objetivo do nosso país. Ele tomou o primeiro passo para desigualdade. Um outro objetivo é mudar o status quo. Por que o status quo é o status quo? É porque algumas pessoas queriam ser assim, porque eles benefícios do status quo. Ele é muito importante. Ele causou um monte de problemas de economia. Ele destruiu o nosso país. Ele destruiu o nosso país. Isso é meio que impressionante, porque nós estamos falando de conteúdo relacionado com corrupção. E, francamente, isso não é uma questão que você esperava que o governo pudesse falar sobre. Mas eles são, em uma forma muito pública. Sempre no caminho, uma série de televisão de televisão que está abençando muitos casos de alta profissão. Mas desde o tempo, o presidente Xi tem que priorizar a addressing a corrupção. A partir do que o povo, o o povo, tem que ativar um grande valor. Cause o povo, o povo, tem que arredir o valor da China. tem que apagulhar um grande valor para o Brasil. tem que apagulhar um grande valor para o Brasil. E o povo, tem que apagulhar um grande valor para o povo. O povo, tem que apagulhar um grande valor. Em 2014, há 220,000 convicções para corrupção. Por 2016, a figura tinha risada para 410,000. Esse drive, essa passion, essa motivação para continuar trabalhando para lidar com os problemas que eles querem ter soluções para. E a clave para o presidente Xi é para manter um olho no futuro e garantir que o sistema é sempre upgradeado. Este é o momento em que a reforma política começa a ter um impetido de sua própria. Ele está tentando levar a China em bucking essa tendência e ser o único país de comunismo com essa complexidade e complexidade. E isso vai durar pela transformação. Você tem que ser certeza de que a parte e a pessoas estão suficientes e focados no seu trabalho e não apenas no seu personal acreditamento de renda, que o sistema funcionará. É muito raro para uma país que já estávamos com essa rápida de crescimento. E ainda, incrível, a China's últimos cinco anos set a nova bar para uma nova década. E é o momento em que esse crescimento já se enqueceu muito o interesse no sentido. Como o crescimento de renda, o creche é, o desenvolvimento de renda, o movimento de renda, E é com esse espírito que o presidente Xi está tentando transformar o todo o sistema. Ele vê que o seu mission é não só para articular isso, mas para dirigir a máquina de este partido e este aparato em essa direção. Você pode então se tornar mais apetente ao que você precisa de um estado supernacional que importa sobre a sociedade sobre o indivíduo, mas também maneja o indivíduo. Os dois centenar visiones para China em 2021 e China em 2049, um sendo um país em 2021, um país em 2049, um centenário de a partir da República de São Paulo, que é visto como um país de desenvolvimento e um respeito global. E é uma visão rápida para o futuro. Fique tunedido para o que acontece no próximo. O meu mensagem, eu acho, é que a nova China agora é vencer. É uma batalha com modernidade, e isso não foi verdadeiramente. O país em riqueza, é acontecendo. O país em www.mr.ażebo.com Obrigado.